Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. A greve dos servidores do Detran do Rio Grande do Sul, que começou na segunda-feira, dia 11 de julho, ainda atinge os serviços em todo o Estado. Em TAP, segundo informações do CFC, a situação não é diferente. As provas teóricas para a primeira habilitação não estão sendo aplicadas. Já as provas práticas estão com o número de avaliadores reduzido. Os manifestantes estiveram em reunião com o governo do Estado nesta semana na capital, mas ainda sem acordo, e a decisão foi de continuidade da greve sem tempo determinado.